Olá, mulheres, tudo bem? Eu sou a Viviane, falo aqui da cidade de Alta Floresta e faço parte da equipe de fé da dona Mônica Soares. E hoje eu vim aqui para trazer uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Essa é uma passagem onde vai falar sobre duas mulheres e a gente vai ver a diferença entre elas. Vamos seguir aqui a leitura? O verso 38 diz assim E aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Bom, podemos ver que aqui vai falar sobre a história de Marta e Maria. Jesus estava passando naquela aldeia e resolveu parar um pouco na casa de Marta para trazer uma palavra às pessoas que se encontravam ali, né? Só que olha só, no versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, me ajude. Que me ajude, né? Então, Marta, ela estava incomodada por quê? Porque Marta estava servindo todos que estavam ali, acredito eu, né? Que ela devia estar servindo uma água, um suco, né? Porque mulher é assim, quando a gente recebe alguma visita na nossa casa, a gente sempre quer servir, né? Só que o que incomodou Marta é que a sua irmã estava sentada aos pés de Jesus, sem fazer nada, só ouvindo. E aquilo não agradou o coração de Marta, né? Mas olha só o que Jesus respondeu para ela. No verso 41, diz assim, E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha como Jesus era sábio, né? Ele sabia o que Marta tinha, né? Marta estava o quê? Ansiosa, afadigada. Em vez dela fazer, como a irmã dela, sentar-se ao lado de Jesus e ouvir o que Jesus tinha a falar, não. Marta estava preocupada com seus afazeres domésticos. Lógico, né, que a gente é preocupado, sim. Só que naquele momento, Jesus queria que Marta se assentasse ao lado dele e fosse ouvir o que ele tinha a falar, e ela não fez isso, né? Então, ele falou o quê? Que ela estava ansiosa, afadigada com muitas coisas. Mas olha o que ele falou sobre Maria, né? Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolha a boa parte, mulher. Escolha ouvir a voz de Jesus. Às vezes você está como Marta. Vive ansiosa, vive afadigada, ocupada com muitas coisas. Você não tem tirado um tempo para Deus, um tempo para orar, um tempo para buscar, para se fortalecer. Escolha a boa parte, faça como a Maria. Escolha a boa parte que não lhe será tirado. Amém? O que Jesus tem para você é maravilhoso. Mas você precisa parar um pouco para você ouvir a voz dele. Para você conseguir ouvir o que ele tem a te falar. Amém? Vamos ser como a Maria, né? Vamos escolher a boa parte, que é ouvir a voz de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Amém?